Amor, o que você tá fazendo aí, hein? Hoje eu vou pedir só pra você relaxar, viu? Ai, o que você vai fazer, Raul? Calma, calma que você vai gostar, pô. Você não quer que eu faça nada? Não, hoje eu quero só o seu orgasmo, delícia. Que distorço. Tá bom. Ai, Raul, só lembra que o que me faz gozar é o segundo buraco, tá? O primeiro é o meu umbigo. Ô, Paula, mas nem cheguei lá ainda. Se você usar essa língua do jeito que você usa pra dar desculpa, eu vou ficar louca. Ai, eu tô toda molhada, mas é porque você lambe tudo, menos o lugar certo. Ô, mas eu tô só fazendo um carinho, amor. Ai, como eu gosto dessa sua lambida insossa e sem ritmo. E dessa sua barba arranhando a minha coxa. Mas peraí, pô, tá bom ou tá ruim? Assopra, assopra mais. Ai, quem sabe assim eu viro uma bexiga, saio voando e vou parar no céu. Ai, que é exatamente onde eu queria chegar, mas de outra maneira. Pô, mas não é assim? Eu adoro quando você fica cansado, delícia. Mas eu não tô cansado, quem falou que eu tô cansado? Isso, isso, mande pra mim. Quem sabe esse o nariz cresce e mudar alguma coisa que cresce? O quê? Ah, parou, parou, parou. Parou, chega. Cansei, o biguinho já dormiu. Oi? Ô, Paula, eu falei o quê? Que eu queria o seu orgasmo. Não é o seu sarcasmo, não. Não, eu vim todo animado hoje. Achei que ia te fazer mó felizinha, boa. Minha mulher vai gostar, você vem de sacanagem, cara. Pra ser sacanagem, falta muito ainda. Eu já entendi, eu já entendi, Paula. Vamos de 69, então? 69? 69? Vai que fica por baixo ou por cima? Ah, meu Deus. Por favor, então, velho. Isso, lambe que nem bulldog bebendo água, seu cachorro. Então, põe na boca, vai. Vou te mostrar como é que escova os dentes, já que você não abre essa boca direito mesmo. Eu nem vou seca, sem músculos. Ai, minha colgada de tripulação. Me arranha, me machuca, me esfola. Foi bom pra você? Então, curte esse vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho e faz isso bem rápido. Igual o gozado do Raul. Eu ouvi isso, hein?